Mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Ah, e a partida já começou, hein? Opa, que presente para o adversário. Metida de bola ali para o companheiro. Ele avança, ninguém segura. Passou muito bem pelo alto. Chutou para longe para arrumar a casa. E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali no intermediário, se chove no molho, assim arriscar uma finalização, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no México. Aplaudi. E aí